A Polícia Civil de Itu cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em uma casa de um condomínio de alto padrão em estabelecimentos comerciais e na Prefeitura da cidade. A suspeita é de corrupção. O dia de trabalho na Prefeitura de Itu começou bem diferente hoje. Os funcionários acompanharam surpresos o trabalho da polícia. A maioria dos documentos apreendidos foi na Prefeitura. O alvo, a Secretaria de Obras. Foi preciso um carrinho de mão para transportar as dezenas de pastas. A operação foi comandada pelo delegado de Itu com apoio da Polícia Civil de Sorocaba e do Garra, grupo armado de repressão a roubo e assaltos. Os documentos foram trazidos aqui para a delegacia. A operação começou às seis horas da manhã. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro casas, três estabelecimentos e lá na Prefeitura. Ninguém foi preso. As investigações começaram há três meses. A suspeita é de corrupção. Há informações que em uma casa, neste condomínio de alto padrão, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro. O delegado não revelou o valor nem mesmo o dono da residência. Apenas disse que no momento da apreensão ele se defendeu, dizendo que não havia nenhuma ilegalidade, porque o dinheiro foi declarado. Todas essas informações podem ser esclarecidas, segundo o delegado, depois da análise da pilha de documentos e dos computadores apreendidos. Já vi que tem documentos aqui que nos ajudam na investigação. E aí nós vamos atrás do que esses documentos nos mostrarem. O delegado falou pouco, mas confirmou a suspeita de corrupção e o alvo na Secretaria de Obras. Não vou dizer quem seria apontado, quem está sendo investigado. A busca que nós fizemos na Prefeitura foi restrita à Secretaria de Obras. O sigilo das investigações se mantém também quanto à participação de agentes públicos no crime. Sempre tem o público, mas tem o particular que se beneficia também. Não vou discorrer sobre a investigação para não prejudicar o andar das investigações, certo? A previsão é que os documentos sejam analisados em uma semana. Somente após o avanço nas investigações, o delegado vai começar a intimar o suspeito.